Alimento Diário Série Os Ministros da Nova Aliança Título do volume 4 As Promessas de Deus Autores Pedro Dong e André Dong Título da semana 2 O Ministério da Reconciliação Quarta-feira Ler com oração Efésios capítulo 6 versículo 18 parte b Orando em todo o tempo no Espírito E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos A visão do tabernáculo do Santo Lugar ao Santo dos Santos Na entrada do Santo Lugar havia cinco colunas Onde foram penduradas cortinas ou reposteiro O número 5 na Bíblia representa responsabilidade Essas colunas representam os ministros da Nova Aliança Cuja responsabilidade é ajudar os que estão no átrio exterior Lugar de transição entre o mundo e a vida cristã A ter uma reconciliação mais profunda com Deus Esses ministros que têm o Ministério da Reconciliação Só podem levar as pessoas até onde eles estão ou já chegaram Exemplo Se você ainda não se batizou Que autoridade terá para encorajar ou batizar outros? Assim, aqueles a quem foi dado o Ministério da Reconciliação Devem estar reconciliados E a essa altura estar no Santo Lugar Para conduzir as pessoas até lá O Santo Lugar é um ambiente de serviço a Deus Os que já passaram pela experiência da regeneração Isto é, pelo átrio exterior Agora precisam adentrar no tabernáculo E servir ao Senhor Cristão que não serve, não cresce Daí vem a importância de servir Nesse ambiente encontramos a mesa dos pães da presença O candelabro e mais ao fundo o altar de incenso Nessa parte do tabernáculo O Santo Lugar Apenas os sacerdotes podiam entrar Eles eram responsáveis pela troca diária dos pães da proposição Cortavam com a espivitadeira de ouro O pavio das lâmpadas do candelabro Para que seu brilho fosse mais intenso possível E sempre mantinham o altar de incenso aceso Qual a relação entre o Santo Lugar E o viver da igreja hoje? O Santo Lugar diz respeito aos vários serviços A mesa dos pães da presença pode representar A reunião do partido do pão Pois sobre a mesa do Senhor temos o cálice e o pão Assim como sobre a mesa da presença havia doze pães Também podemos aplicá-las às reuniões de casa Onde se reúnem os grupos familiares de cuidado e multiplicação No GFCM apacentamos e pastoreamos as pessoas que entram pelo atrio Enquanto os apóstolos, profetas e evangelistas cuidam da obra do Senhor Os pastores e mestres se dedicam ao cuidado dos santos em uma cidade Desse modo precisamos de uma esfera como a do Santo Lugar Para que as pessoas sejam cuidadas De fronte da mesa ficava o candelabro que representa a palavra A verdade como realidade da qual recebemos luz para nossa vida e nosso viver A palavra profética que temos ouvido nos faz avançar Por exemplo, este devocional, Alimento Diário, neste ano completou 30 anos Graças ao Senhor Ao longo desses anos, o Senhor tem suprido sua igreja todo dia ininterruptamente Sempre nos trazendo uma porção da palavra de Deus Nisso vemos a fidelidade do Senhor Finalmente no Santo Lugar temos o altar de ouro para o incenso Em nossos dias ele representa as orações Sobre as quais Cristo como o incenso é queimado Lemos Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim Quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do Cordeiro Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso Que são as orações dos santos Nesse versículo vemos que as taças de ouro Dizem respeito às orações dos santos E Cristo é o incenso Quando a igreja se reúne para orar Deve dizer Venha o teu reino Expande teu reino pela terra Amém Continuando leiamos Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar Com um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para oferecê-lo com as orações De todos os santos sobre o altar de ouro Que se achava diante do trono Apocalipse 8, 3 Nesse versículo percebemos que nossas orações Precisam ser acrescidas de incenso Se não acrescentarmos o incenso Que simboliza Cristo às nossas orações Estas ficarão apenas no nível humano Mas quando colocamos incenso Elas sobem a Deus Louvado seja o Senhor Quando oramos devemos ter a certeza De que Cristo é o incenso Nossas orações devem ser feitas no espírito Não podem ser levianas Por um lado, nossa oração não pode ser tão rápida Como alguém que está com fome E balbucia curtas palavras a fim de comer Nem muito longa Que vai de Gênesis a Apocalipse O mais importante É ter Cristo como incenso em nossas orações Para que subam a Deus A oração é como um incenso aromático Que Deus pode cheirar Quando isso acontece Ele fica grato Apaziguado E nos ouve A fim de ajudar os irmãos A permanecer no espírito E reconciliados com Deus Paulo compara os ministros da nova aliança A embaixadores de Cristo Leiamos 2 Coríntios 5,20 Diz assim De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo, pois, rogamos Que vos reconcilieis com Deus Talvez porque somos desobedientes E distraídos Paulo precisa rogar Ele percebeu que usar de sua autoridade Para mandar ou repreender Não adiantaria É como se estivesse numa posição de desespero E ajoelhado Rogando-nos Para que nos reconciliemos com Deus Por manter boas relações com vários países O Brasil representado por seu presidente Tem embaixadores em diversas nações Esses embaixadores representam a nação brasileira Naqueles países Eles possuem funções extremamente importantes E não são uma pessoa qualquer Uma de suas funções É levar o plano econômico do presidente Representando sua pessoa No país para o qual foi enviado Desse modo, Paulo fala que somos Embaixadores em nome de Cristo Nós representamos o próprio Senhor Jesus Ao longo do ano Temos quatro grandes conferências Duas internacionais E duas de jovens Que ocorrem Na Estância Árvore da Vida Em Sumaré, São Paulo Gostaria de encorajá-lo Querido leitor A não perder essas conferências Porque nelas Há irmãos que fazem o papel Desses embaixadores Eles nos rogam Que entremos no Santo dos Santos Para termos comunhão com Deus Amém Pergunta de hoje Qual é a função do Embaixador de Cristo? Jesus é o nosso Senhor Para termos comunhão com Deus